Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Ferreira e com muito orgulho quero lançar mais um curso, dessa vez um curso sobre segurança em aplicações web. Eu vou mostrar na prática, e obviamente você tem que ter muito juízo para absorver esse conteúdo, para não prejudicar ninguém, obviamente, como atacar aplicações web, utilizando os principais tipos de ataques que existem e especialmente como proteger. Eu vou utilizar a linguagem PHP para fazer essa proteção, mas obviamente você pode utilizar isso com qualquer outra linguagem. Porque esses conceitos são agnósticos de linguagens. Então você quiser utilizar, por exemplo, Node, quiser utilizar Go, você quiser utilizar Python, tanto faz. O importante é que você entenda esses conceitos, quais são os riscos reais, então eu mostro na prática como com a aplicação por padrão ela já é vulnerável e especialmente como você protege suas aplicações, seja um PHP ou não. Então, fica aqui meu convite para você aproveitar esse curso. É um curso totalmente gratuito, onde você vai aprender na prática como criar aplicações mais seguras. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe até o curtir, comenta para dar relevância para esse conteúdo, compartilhe com seus amigos e aproveita essa jornada. Um grande abraço e até lá.